E aí, brothers? Tranquilidade? Galera, é o seguinte, mano. Estamos aqui nesse lugar maravilhoso, como vocês podem ver aqui, ó. Que fica localizado na cidade de Charja. Tá sol, tá calor. Mano, o nível do sol que tá, velho, que eu não consigo olhar nem pra câmera, mano. Pra vocês terem uma ideia, deve estar uns 45 graus aqui nesse negócio, velho. Deus me livre. E tem gente aqui, mano, me desafiando, velho. Esse cara aqui tá me desafiando a dar uma volta nesse lago aqui, velho. Olha o tamanho desse lago, tio. É muito grande. Com o quadriciclo que tem ali, mano. Bora. Ah, tio. Eu acho que eu não aguento, mano. Mas podemos tentar, né? Você não aguenta, não. Você não chega nem até a metade. Será? Certeza. Mano, é muito... É muito grande, mano. Muito grande, tá muito calor. Se você não faz nada, você vai morrer hoje. Mas morreu de sol, né, né? Bora. Bora lá, então? Bom, galera, eu vou mostrar pra vocês, mano, o que que ele tá me desafiando a dar uma volta nesse lago, velho. Parece que o bagulho é meio pesado, mano. Tem umas rodas meio... Parece que é pesado pra caramba. Parece que é pesado, né, velho? O cara falou que é muito pesado. O cara falou que é pesado? Falou. Puta aí, feio, mano. Ele tá deitadinha ali, o paradinho nem mexe, velho. Olha lá, olha lá. Olha lá, o cara tá sentado no bagulho na sombra ali pra você ver a situação do sol, velho. Ô, não pode ser aquele tratorzinho ali, não? Pra mim é melhor aí, velho. Pode falar, ó. Que fera. Pergunta pra ele, ô, cara. Quanto que é que eu não vai sair, mano? Ih, velho, nem deu moral. Sem moral de carga mesmo, velho. Então, vamos pedalar, então, esse bagulho aí. Aqui, o bagulho. Partiu, então. Olha lá, os carrinhos, como é que é, galera? Tio, bem que podia ter um elétrico desse aqui, né, mano? Mano, eu vou pegar esse aqui que é do meu tamanho. Esse aqui... Não cabe, pô, não cabe. Vamos pegar esse carrinho e vamos dar uma volta nesse lado. Tentar, pelo menos, né? Bom, galera, já pegamos o carrinho. E olha isso, mano. Que bagulho tabuloso. Bom, agora que vocês já conseguem. Vocês já conheceram o carrinho. Vamos tentar, pelo menos, chegar até metade desse lago, mano. Eu falo pra vocês. Eu acho que não vai dar muito certo, não. Tá regando? Como é que é? Tá regando? Ô, tio, o calor que tá, mano. Vamos embora, então. Não vai conseguir chegar até nem na metade, né? É, mas... Tem flexão pra quem perder a corridinha, hein? Corridinha? Tem que pagar? Sabendo isso aí, não, pô. Não, tô sabendo agora. Eu não sei fazer flexão, não consigo fazer. Ah, pra prender, né? Não, não dá, não. E esse... E esse motorzão aí, mano? Que modelo que é esse aí? Vixe, o banco tá solto. O meu também tá, velho. Tá solto. Que modelo que é esse aí? Boa pergunta. Isso aqui é uma Mercedes com motor V8, rapaz. Vai, deixa eu brincadeira. Vamos tentar, pelo menos, chegar até metade desse lago, mano. Partiu. Eu vou montar aqui nesse negócio. Ai, Jesus amado. Ó, parece um kart, o bagulho, ó. Só que não tem motor, né? Só no pedalzinho. Será que vai passar aqui? Eita, pega. Calculei bem, moleque. Vamos embora. Nossa, velho, esse pedal é muito rápido, tio. Mais uma dúvida, velho. Cadê o freio desse negócio? Aqui, ó. Ah. Ó. Não enxerga, derrapa. Vai, bobo. Nossa. Olha a curva ali que eu vou fazer. Espera que eu vou colocar a GoPro na cabeça, mano. Eu acho que eu vou cair nesse negócio aqui. Não apagou a GoPro, apagou a GoPro. Partiu, então? Bora. Bora. Vamos ver se a gente consegue, pelo menos, chegar até metade desse negócio. Eu fiquei sabendo que esse freio aqui trava, mano. É pra dar umas derrapadas, hein? Depois do bagulho é bom. Atropelar o moleque. Espera, papai. Nossa, perdi o controle, perdi o controle. Tá bom. Tá bom, tio. Eu também tenho certeza, viado. Você é louco, mano. Meu Deus do céu. Não dá pra correr, não, mano. Mano, você tá parecendo uma Kombi, velho. Você é mancada. Fica a folga no volante que tem, ó. Vou ver esse freio aqui, pai. Vai lá. Ai, caralho. Isso é um bagulho de trava mesmo, velho. Vai. Tem água aí, não? Tá morrendo já, filho? Tá morrendo. É, pai. O banco tá mola, hein, tio. Você é louco. Nossa, tio. Se liga. Olha o que que tá escrito aqui no volante. Airbag. Pode ficar de boa. Aqui cair, né, não vai se machucar. Olha que bagulho seco. Nem pode ter a suspensãozinha, hein. Pô, imagina o que aconteça lá em Londrina, velho. Já ia rebaixar, colocar um som. Só não sei onde você ia andar. Só tem subido o bagulho. Mano, que da hora, velho. Ó, eu tô 76 km por hora, velho. Tá morrendo, hein, velho. O gás tá acabando. Eita, pega. Tô passando uns buracos aqui, velho. Moleque do céu. Eu acho que eu cansei já. Vai, chama o cavalinho de pau. Puta porra. Vamos ver se tu vai. Eita, caralho. Vai, bobo. Vai, tonto. Que é drift de quadriciclo pedalando. Aí, Miguel, fechado, pai. Hã? Mano, vai dar pra dar a volta não, pai. Não mesmo. Ó, o rapaz tem que ir nadando. Tem que ir nadando? Mas daí deixa o carrinho aonde? Não, o nadu vai na água também. Porra, velho. Não vai dar pra dar a volta no lago, mano. Que bom. Aqui, eu peguei aqui, ó. Mas não tem como ir pra lá depois, né? Ah, então foi cancelada a volta no lago, mano. Ninguém perdeu, ninguém ganhou. Aqui, chega lá na praia, pô. Nossa, sombra, tio. Sombrinha. Maluco, nós já andou tanto, andou tanto. Que não apareceu na Disney, velho. Caralho, mano. Tamo na Disney, mano. É isso mesmo? Ih, não pode entrar com o bagulho aqui. Não dá nada, não, não viu? Ah, quem manda aqui sou eu. Vixe, mano. Onde nós vem parar, tio? Você viu? Nossa. Ah, não pode o caramba. Tem carrinho aqui também? Ah, deve ser dessa linha pra lá, pô. Aqui tem um restaurante, hein? Restaurante aqui? As carinhas aí é tudo restaurante. Esse lugar aqui, top, é tudo restaurante? Embaixo, velho. Caraca, mano, o bagulho é bonito, hein? Nossa, o que que tem ali, Igor? Pedalinho, moleque. Nossa, foi louco. Já tô cansado já. Não, hoje não, pô. Hoje não. É tudo restaurante aqui também? É, mano. Dos dois lados. Restaurante de parte de baixo, daí em cima. Todas as empresas. Caraca, que bonito, mano. Porra. Gostei, hein? Bom, galera. Agora eu vou fazer um videoclip pra vocês. Pra vocês acompanhar esse lugar, mano. Que é muito bonito. Muito bonito mesmo. Ô, mano. Aqui lá na praia, lá na frente? Tinha aqui na praia já. Caraca, tio. A gente tem que devolver os carrinhos, né? Ah, não pode ir lá, né? Tem tempo pra voltar. Ah, entendeu. Então vai acompanhando aí o videoclipe aqui. Vai ficar top, moleque. Galera, eu vou falar pra vocês, mano. Tô cansado, hein, velho. Tô cansado pra caramba, velho. E não deu pra dar a volta no lago, velho. Não deu pra dar a volta no lago porque vocês viram ali que é fechado. E eu tô parecendo um ET com esse negócio na cabeça. Tamo aí, tamo aí. Bota pro videoclip aí, doutor. Tô. Tô. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Bom, agora a gente tem que devolver esse brinquedo aqui, massa pra caramba, eu curti hein velho Eu curti pra caramba, pena que não tem um motorzinho Se tivesse um motor ia ser melhor, mas foi da hora, deu pra suar bastante mano Você é louco tio, deus o livre Espero que vocês tenham gostado desse pequeno videoclipe Que eu acho que ficou legal Ai cara, eita porra Você é louco cachoeira Porra, se você olha pra frente Ah, eu tô gravando aqui porra Acidentes acontecem né mano Eita pega, eita pega Eita caramba, tô no Brasil, cheio de buraco Mano, fala pra vocês hein velho Cansei pra caramba Agora o jeito é ir pra casa Sem que devolver esse brinquedo né mano Acho que eu vou devolver não, vou levar embora Mas é isso, vamos lá pra casa E lá o final desse vídeo pra vocês Nossa, eu gostei hein Vou comprar um negócio desse no Brasil pra me dar um rolê lá no Lago Igapó Lá no Igapó, pessoal Pessoal da rolê isso aqui lá no Igapó Saldinha de cana Uma águinha de coco Um pastelzão Mano, esse cara aqui, toda vez que vai lá pro Brasil Na feira ele come um pastel de pizza, um chocomilk Depois do pastel de pizza ele come um enroladão de presunto e queijo E um guaraná mano É magro de ruim essa desgraça É magro de ruim essa porra Não fui nada pô Morrendo aí todo dia Mas por ano um meizinho tem que aproveitar Pô, a vez por ano pode, a vez por ano pode pô Bom, mas é isso, vamos lá devolver esse negócio Não queria devolver não, mas fazer o quê? Vai ter que devolver né velho Ai meu Deus do céu Então Já que eu voltei com vocês mano Não devolvi ainda o negócio porque surgiu uma coisa aqui velho Esse cara aqui ó Falou que vai me dar milão se eu chegar primeiro que ele na onde? Quanto que você quiser, pode ser o segundo banco ali ó Segundo banco? É, você não aguenta muito né Tem esse aqui e o outro lá né Lá no segundo banco É Se eu chegar primeiro eu ganho milão Milão Tá pego, acho que eu vou ganhar esse milão hein Vou ganhar esse milão hein moleque É difícil Então vamos então Bora então? Pronto Tô pronto mano Pronto vai Pode sair Três Dois Um Vai 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 Quero ver pegar agora filho Quero ver pegar filho Quero ver pegar filho Ah Ganhei Ganhei mano Você perdeu velho Hã? Ah eu falei Três, dois, um e vai Não Quer mais uma então? Bora Então bora então, mais uma A linha certinha aí pra não ter chororô depois Preparado? Vai Três Dois Um Vai Oh Não vale fechar meu Vai não caixa aqui Ai meu Deus do céu Olha a câmera Ah Ah Merda Ai cara que pacapotei o bagulho Porra mano Ficou empatado agora velho Deixa eu pegar a câmera aqui Pô velho Cansei mano Fala pra você E aí eu ganhei uma Você ganha outra Fica com quinhentos Fica com quinhentos Então Zero a zero Zero a zero então? Zero a zero Porra Pé cansei mano Pô agora é sério Vamos lá devolver o negócio Ainda vai ser preso aqui mano Com as meia hora que era pra ter devolvido A gente não devolveu Agora vamos devolver E vamos partir Lá pro apartamento Morreu papai? Morreu Eu quero ver você colocar isso aqui no YouTube ó Fui brincar com o atleta Quase morri Passei mano Olha lá mano Isso aí não pode não velho Pode estornar Puta merda Que que é isso ó Vai brincar com o atleta velho Olha lá olha lá ó Tá morrendo ó Tá morrendo ó Todo mundo Passando Todo mundo ó Olhando O menino morto aí ó Bora Miguel Casa tá pertinho ó Pradinho ali Vamos Duas quadrinhas Então bora vai Vai Mortão hein Nossa senhora Vamos ali no sabor ali Vou pegar uma água pra você Bora Não vou precisar Valeu galera Bom galera chegamos em casa Já tomei um banho Já me recuperei Porque falar pra vocês Cansei pra caramba Você é louco mano do céu Então espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostou deixa um like aí Se inscreve no canal se não é inscrito Ativa o sininho de notificações aí pro YouTube tá notificando meus novos vídeos E mano é isso aí Vou ficando por aqui Valeu Falou Fui